É lindo, de vez, Um, dois, três, A mão na batata É lindo, de vez A mão na batata Se vai entender Se o seu povo vai lá O que é que é que é que é que é ? Mulher vem, v любirem, v horizon A mão na batata A mão na batata A mão na batata A mão na batata É lindo, é lindo, é lindo.